Chama na seta aí Dodinho pra ver que é a chave, bora! Você tá doido aí Dodinho, o cururu vai ficar pra trás aí, negócio de gringo Eu não sei o que que tá falando, vai adivinhar né tio, se tá doido, bora! Fica certo Dodinho, você tá doido? Ô meu tio, vai saber que você tá falando isso Ô Lucas, eu vou estacionar aqui, você pode não, hein? Você tá doido hein tio, tamo aqui negócio Eu no Truque Drive, juntamente Dodinho É, conversa rapaz, você não falou que tá um gringo jogando aqui com nós aqui Falando aqui não sei o que lá, sal Ai credo Você não falou que tá aqui na Europa aqui, negócio de Madrid, negócio de Espanha Vamos ali em busca do Paris ali, se tá doido Será que não vai atravessar a fronteira? Diga lá Dodinho Um salve aí pro povo, positivo Tamo aqui em busca de Paris ali, positivo Só motivo, cê dá Já tá do lado contrário, cê tá? Talvez cê não vai me dar os gringo perdidos Bora Dodinho, bora Dodinho Eu tenho que retornar aqui no meio da pista aqui Vamos fazer um balão ali Camba Oh, fala comigo enquanto cê for fazer alguma coisa Eu não adivinho não Chama na seta aí Dodinho pra ver que é a chave Bora Cê tá doido, hein Dodinho Ah, o Cururu vai ficar pra trás aí, negócio de gringo Eu não sei o que que tá falando É, vai adivinhar, né tio Cê tá doido, bora Liga certo Dodinho, cê tá doido Fazer tio, vai saber o que que cê doido tá falando aí Ô, ô Lucas, eu vou estacionar aqui Cê passa na frente Aê, irmão, bora Passa na frente Vou passar agora, tio Um salve pro senhor, Dodinho, bora Cê leva, louca Bora De mão De mão Credo, hein Renato, que eu joguei uma ré do nada nele aqui, cê tá doido Não vi Cê não falou que deu login em mapa, não, cê tá doido, hein Cê tá com fome, louco, comendo faixa, ué Olha Será que o jogo buga? Ah, cês não falam, mano, oi O rádio foi feito, eu vou falar, ué Ou foi feito, vai ficar de impente Fala comigo Relaxa, louco Galera, quem quiser entrar aí no canal aí, galera do Z ali, galera das antigas, 15AM Tá aí no link da descrição Tá aí o link da descrição do vídeo, falou? Me pergunta como não, Dodinho, não sei o que aconteceu aqui não Eu tomei aqui embaixo, moço Tira o print aí pra mostrar as fotos pra mim, hein Vira no meu WhatsApp aí, falou? Porque o meu caminhão enfiou do nada aqui no negócio, hein Cê tá doido Vou tentar ir no senhor aí, mas não vai dar nada não Positivo, hein Eu tomei aqui embaixo também Acabou tudo Ah, positivo então O vídeo fica por aqui então, galera Um salve aí pro povo O resto do povo é moído Agora fica uma foto aí do acidente do Dodinho aí, ó Falou? Fala alguma coisa aí pro resto do povo aí, Dodinho Vambora Salve pro povo aí, tudo de bom A sala tá cheia de gringo, mano É, tem um tal de Jão E outro G, 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 G G, G, F, F É, cê tá doido, hein, véi Cê não falou com a sala encheu de gringo, não Ah, nem ia dar um BTT louco, hein Falou, vingão, salve pra vocês, tudo de bom Quer mudar um salve no final aí, Dodinho? Se quiser mandar, manda agora Senão o cara lhe espera sempre Falou? Tá gravando ainda Doze Eu tô vendo os caras aqui O G, G, F, F E o Jão Cê tá doido É Eles tão descendo aqui, Emilionki Carai Carai, né Que vem mais dois aqui atrás Bora, sai da sala aqui E deixa o estúdio a pé Falou, tudo de bom Falou, tudo de bom